O governo federal estão paralisadas em Maringá. As obras têm gastos milionários já realizados e mesmo assim não conseguem sair do papel. Quem vai nos atualizar de todos os detalhes é o repórter Bruno Gerrard. Ao lado do Hospital Universitário de Maringá, dá pra ver que a obra, que era pra ser de ampliação do local, parece estar paralisada. Faltam portas, janelas e alguns cômodos foram tomados pela água da chuva. O hospital teria recebido para melhorias um repasse de mais de R$ 2,6 milhões do governo federal. Valor ainda maior teria sido enviado para obras de ampliação do Hospital Municipal da cidade. Um total que passaria de R$ 8,8 milhões. E por aqui, a situação seria a mesma. Nada da construção ser finalizada. A nossa equipe teve acesso com exclusividade a dados do Tribunal de Contas da União, que mostram que somente no Paraná, mais de 200 obras que receberam recursos do governo federal estão paralisadas. Na maioria dos casos, os valores enviados seriam para melhorar serviços que eram destinados à população. No Hospital São José, em Paissandu, os recursos do governo federal seriam de aproximadamente R$ 500 mil para reformar o local. Porém, após o primeiro repasse de R$ 150 mil, a Caixa Econômica teria encontrado divergências entre o plano de trabalho que foi assinado e a execução da obra que estava sendo feita pela gestão passada. E por isso, suspendidos os recursos. Quem explica isso é o chefe de gabinete do município, que mostra ainda que a gestão atual optou por fazer uma nova parceria com uma universidade de Maringá para terminar a obra e, através de um termo de distrato, devolver o dinheiro ao governo federal. Hoje a obra se encontra, falou, em execução em parceria com a Unicesumar. No momento que a gente assumiu a gestão, falou, esse recurso estava disponível em partes, já tinha sido pago uma parte para a empresa, porém a obra estava paralisada, falou, por causa de divergência do contrato com a execução. Então a gente entrou em contato com o GIGOV, com a Caixa Econômica, e realmente, falou, existia essa divergência. O município fez todos os levantamentos para finalizar a obra e o custo dessa obra, ele praticamente dobraria. Então o município resolveu, por fazer um termo de distrato com o governo federal e devolver o recurso para eles. O objetivo agora é que as melhorias no hospital terminem até o início do ano que vem. A gente vai finalizar essa obra na parte interna do hospital e também vai iniciar uma obra no início do ano com recursos do próprio município, um recurso próprio, falou, de ampliação da recepção e a construção da farmácia municipal em anexo ao hospital também. Segundo o Tribunal de Contas da União, o impacto com as paralisações das obras impedem à população de utilizar os benefícios de cada bem público não concluído. O TCU informou ainda que vai monitorar o cumprimento dos acordos e continuar atento para que soluções sejam encontradas para essas questões. Está aí, portanto, a assessoria do Hospital Universitário de Maringá retornou agora aos pedidos de entrevista. É isso, né, Manu? É isso. A gente tem a nota aqui referente ao Hospital Municipal. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informou que a obra foi licitada em 2020. No entanto, devido aos impactos da pandemia da Covid-19 e a alta dos preços de insumos de materiais de construção civil, houve rescisão contratual. As demais empresas classificadas na licitação foram convocadas, mas não tiveram interesse em assumir a obra. A partir disso, a Prefeitura realizou a revisão dos projetos e a atualização do orçamento para aprovação na Caixa Econômica Federal e a obra foi relicitada novamente em março deste ano, mas não tivemos aí nenhum tipo de empresa interessada. O município publicou uma nova licitação em agosto e quatro empresas participaram da concorrência, que agora está na fase de recursos. Vamos lá, então, né, mandaram dinheiro do povo, essa coisa de dinheiro federal não existe, tudo dinheiro do pagador de imposto. Então, 150 mil colocaram na obra, aí encontraram divergências e não mandaram o resto. Ou seja, ficou no meio do caminho, perderam os 150 mil, se não totalmente boa parte dele, porque uma obra, quando você deixa ela parada, você tem perda ali de recursos, de materiais, de um monte de coisa, e não mandaram o resto, a burocracia estatal, que o dinheiro vai para lá ou vai para cá, não deixa com que o serviço seja entregue, a obra que vai fornecer um serviço importante às pessoas, é um hospital, pode salvar vidas. E, além disso, tem o dinheiro público jogado na lata do lixo. E aí vem uma parte, não vem a outra, é a parte que veio e gastaram, e não sabem o dinheiro como gastaram, e essa confusão, e sempre a gente pagando a conta. É até chovendo molhado falar isso, mas, infelizmente, é o que acontece. A burocracia do Estado se atrapalhando nela mesma, e o dinheiro indo para o ralo. É, e no final das contas, acaba que o valor mobilizado para tudo isso é sempre muito maior. É aquela história da bola de neve, vai ficando cada vez mais caro, e sempre pesando no seu bolso. Você aí de Maringá, né, que nos acompanha da região, principalmente pagando por tudo isso.